No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar um grupo do WhatsApp pelo computador Já se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum conteúdo e nem nenhum vídeo quando eu postar aqui no meu canal Vamos pro vídeo Você vai aqui no Google, você vai digitar aqui na barra de busca aqui Você vai digitar webwhatsapp.com, você dá um enter E aí você vai entrar aqui no WhatsApp Se você nunca usou o WhatsApp pelo PC, pelo computador Eu deixei um vídeo aqui, que eu gravei aqui abaixo e também no card aqui Pra você aprender como usar o WhatsApp web pelo computador E aí você vai conseguir criar o grupo também pelo computador Que é muito mais rápido, muito mais prático você estar usando o seu WhatsApp através do computador Se você não sabe usar o WhatsApp pelo computador é muito simples Tem um vídeo explicando aqui passo a passo como você fazer isso E aí depois que você entrou aqui no seu WhatsApp Pra você criar o grupo aqui É só você vir nesses três pontinhos aqui Você clica, aí você vai clicar em novo grupo E aqui é adicionar participantes ao grupo Aí você vai adicionar alguém aqui só pra criar o grupo Eu vou adicionar e colocar eu aqui mesmo Eu vou colocar eu mesmo Eu vou adicionar eu aqui mesmo só pra continuar Aí aqui você clica aqui Depois que você adicionou alguém aqui pra continuar Você vai clicar nessa setinha verde aqui Continuar Agora aqui você vai colocar o nome do seu grupo E aqui colocar a foto do seu grupo Eu vou colocar o nome do grupo aqui Aí eu coloquei aqui Eu vou criar um grupo aqui só pra exemplo aqui Só um grupo do robô afiliado Que é um produto também que eu promovo Se você quiser conhecer o robô afiliado Eu vou deixar o link aqui abaixo Pra você clicar aqui e conhecer É um robô de venda que vai fazer venda no automático pra você Basta você só fazer o download E configurar, deixar bem certinho Que ele vai vender no automático Então o link tá aqui abaixo pra você conferir É só clicar aqui abaixo e conferir, certo? É robô afiliado 2.0 Eu coloquei aqui o nome aqui do grupo E aí eu vou clicar aqui Adicionar a imagem do grupo Aí eu vou clicar aqui Aí você vai clicar nessa câmarazinha aqui Aqui tirar uma foto ou carregar uma Ou carregar a foto Aí eu vou clicar em carregar foto Aí aqui vai entrar na sua galeria de foto Então você tem as fotos aqui Aí você vai procurar uma foto aqui de perfil Vou procurar um aqui só pra colocar Eu vou colocar essa aqui mesmo Aí eu vou clicar aqui em abrir Aí você vai clicar nesse verdinho aqui, ó Clica Eu vou mudar essa foto Vou colocar uma outra foto aqui Remover foto Remover Aí eu venho aqui Vou carregar a foto aqui Eu vou colocar essa aqui Essa aqui Essa aqui vai pegar melhor Eu vou clicar aqui em abrir Agora eu aqui posso ajustar aqui Eu posso mexer aqui Posso colocar assim Ou deixar só assim Eu vou deixar assim Aí você clica aqui, ó Clica aqui nesse verdinho E aí ficou aqui a foto do grupo E aí depois que você faz aí Você vai clicar aqui nesse verdinho aqui Pronto O grupo já foi criado Aqui está o grupo que eu criei Que eu acabei de criar Robo Afiliado 2.0 Aqui está a imagem aqui do grupo A foto do grupo E aí depois disso você vai clicar aqui em cima Aí você vem aqui Aí você vai clicar aqui Na descrição Depois disso você vai clicar aqui Vai colocar uma descrição para esse grupo Você clica nesse lapizinho aqui, ó Para adicionar uma descrição ao grupo Aí aqui você vai colar Vai escrever a descrição Você vai digitar aqui a descrição do seu grupo Eu vou pegar aqui uma descrição Que eu já deixei pronta Aqui no bloco de foto Aqui para andar mais rápido Vou pegar aqui a descrição Que eu já deixei pronta Eu vou colar aqui Aqui está a descrição do grupo Aí depois disso É só eu clicar aqui em cima Clica aqui Pronto, a descrição do grupo já foi colocada Aí depois que você colocou a descrição Aí você vai clicar aqui Em configuração do grupo Aí depois você vai clicar aqui Editar dados do grupo Clica em editar dados do grupo Agora aqui você vai clicar aqui Para Aqui o Defina Quem pode mudar o nome E a imagem Descrição e configuração De mensagem temporária Nesse grupo Aqui você vai Deixar aqui em administrador Porque se você deixar aqui Participantes Qualquer pessoa que está participando do grupo Pode mudar o nome Mudar a imagem Descrição e configuração De mensagem temporária Desse grupo Se você deixar aqui em administrador Somente você Quem estiver administrando Se for você e outra pessoa Só você Que vai mudar Mudar o nome Mudar a imagem Do grupo Tá? Então você vai clicar aqui E clicar aqui em confirmar Aí depois você vai clicar aqui Enviar mensagem Clica em enviar mensagem Aí você vai decidir Se você quer Só você vai enviar mensagem Ou se vai ser Só o administrador Que pode enviar mensagem Para o grupo Ou os participantes Aí você vai ver Você pode também testar Quando você abrir um grupo Aí no começo Você pode deixar aberto Aí se as pessoas Estiverem enviando muita coisa Se o grupo estiver Enchendo muitas coisas Você pode vir aqui E deixar somente Administrador Aí você Quem vai decidir Se você vai deixar um grupo Aberto Para participar Para as pessoas Participarem também Ou então só o administrador Que vai enviar mensagem Entendeu? Aí por enquanto Eu vou deixar aqui Administrador E vou clicar em confirmar E aqui É editar administrador do grupo Aí você vai clicar aqui Aí aqui você vai ver Os contatos das pessoas Que é o administrador Eu adicionei Eu mesmo aqui Aqui eu Que estou no WhatsApp Aqui criando esse grupo Já está aqui Como administrador Se eu Coloquei essa pessoa aqui Que é eu mesmo Mas é um exemplo Se fosse outra pessoa aqui Eu definir Se quisesse que essa pessoa Fosse um administrador Do grupo também Aí eu clicava aqui Aí duas pessoas Administrador Tá vendo? Aí eu clico aqui em verde Aí eu clicava aqui E adicionar duas pessoas Para ser administrador do grupo Duas ou mais pessoas Essa pessoa você Quer que seja administrador Aí pode vir aqui E pode deixar Como administrador Mas eu não vou deixar Porque é o mesmo Então não precisa Tá? Aí você vai e clica aqui Certo pessoal? Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha Gostado desse vídeo Deixa o seu like aí pra mim Deixa o comentário aqui abaixo O que você achou Se você não for inscrito Já se inscreve aqui no meu canal Ativa o sininho das notificações Pra você não perder Nenhum vídeo novo Quando eu postar aqui no meu canal Fico com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau